A reunião durou menos de cinco minutos. Os senhores parlamentares que concordam, permaneça como se encontra. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão. A comissão mista aprovou o relatório do senador João Alberto Souza. Ele manteve a redação enviada pelo governo. O que vem dando certo não se deve modificar. Quando apresentaram 135 emendas, eu rejeitei todas. E eu achei por bem manter o que se vem fazendo com o salário mínimo todos os anos. Há um aumento real para o trabalhador. O salário mínimo, que hoje está em R$ 788,00, é usado como referência para o pagamento do abono salarial, do benefício de prestação continuada, das aposentadorias, pensões e outros benefícios previdenciários. A MP 672 estabelece a política de valorização do salário mínimo até 2019, mas mantém as regras praticadas atualmente. O reajuste anual é baseado na variação do índice nacional de preços ao consumidor, acumulado no ano anterior, mais a taxa de crescimento real do PIB apurada dois anos antes. De acordo com cálculos do Ministério da Fazenda, o aumento nessas condições beneficiará quase 47 milhões de trabalhadores e a medida deve gerar gastos para o governo da ordem de R$ 20 bilhões para 2016, R$ 34 bilhões para 2017 e R$ 41 bilhões para 2018. A matéria também prevê que os aumentos serão estabelecidos anualmente por meio de decreto presidencial.